E aí Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia quatro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois é o calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico hoje nós estamos no dia três do mês de Adar um e nós estamos aqui em a tarde com a Torá bem como hoje nós chegamos a cento e cinquenta e um dias deste ano cinco mil setecentos e oitenta e dois. Estamos aqui no nosso compromisso diário e semanal no estudo da Torá. Como nós vimos, né? Na nossa na nossa reflexão, uma lição a cada dia com o Rabino Raftzir Hein, estudo da Torá versus Lachon Hará. Quem ainda não assistiu ao estudo, a aula, né? Então procure lá no nosso canal e veja aí, né? No YouTube a nossa lição de hoje que nos foi falado sobre estudo de Torá versus Lachon Hará, ok? Então o estudo da Torá é como diz o rei Salomão em provérbios, né? É de fato a árvore da vida. Então quem anda com a Torá anda com a árvore da vida e quem está com a árvore da vida está na presença divina. Hoje nós temos aí, né? O sexto dia da semana e portanto nós estamos no nosso sexto dia do Shabbat e nossa lição de hoje é a sexta aliá, né? Do nosso estudo da paraxá semanal Terumah. Vamos primeiro a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menah Reimendel. Então a gota de sabedoria do nosso Tzadik, da nossa geração, o Rebbe Menah Reimendel, ele nos fala da seguinte forma. Aquele que retorna das trevas deve trazê-las consigo e convertê-las em luz. Ele deve aproveitar sua experiência para lançar-se cada vez mais alto, com uma força mais intensa. Portanto, aquele que retorna de longe é maior do que aquele que sempre esteve perto. O que importa não é tanto onde você se encontra, mas o que importa de fato é com que força está se movendo e em que direção? Baru Hashem. Então o nosso Rebbe Menah Reimendel nos fala nessa lição, nessa gota de sabedoria, nessa palavra poderosa, que quando nós retornamos das trevas para a luz divina, nós de fato precisamos trazer conosco as trevas, ou seja, trazer conosco o nosso lado animal, a nossa alma animal e fazê-la com que ela se converta em luz e aproveitar realmente as suas qualidades. Por isso que fala aqui sobre sua experiência. Então, quando nós, principalmente nós, Berenor, não judeus, que viemos de diversos lugares, formação, também dentro de várias, vários segmentos religiosos e por aí afora vai. Então, de fato, nós temos uma boa, né, experiência, né, uma ótima experiência. E nós precisamos aproveitar isso e trazer realmente a presença divina para que sejam transformadas em luz. E essa experiência, ela precisa fazer com que nós venhamos retornar, fazer te chuvar, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Fazer com que essas forças realmente estejam a serviço do eterno. Então, essa experiência é para fazer com que nós possamos usar as habilidades, os atributos, os dons e tudo aquilo que realmente nós usamos dentro do nosso campo secular, dentro do nosso campo, da nossa vida secular, nas trevas, fora da luz da Torá, dos seus mandamentos, das sete leis universais. Aquela experiência que nós ali adquirimos, precisamos trazer conosco. Por isso, o Lebe diz que a luz que é em ti, a alma divina, faça brilhar a escuridão, a nossa alma animal, essa experiência que nós obtivemos ali atrás, né? E ao virmos para a luz da Torá e dos seus mandamentos, é trazer conosco esta alma animal, essa força, determinação, coragem, ousadia de fazer e acontecer, é trazer conosco e fazer com que tudo isso venha convergir na luz divina. E assim você poderá também agir na luz divina para propósitos bons, propósitos que levam para a árvore da vida. E então você usará essa força, essa experiência na luz divina para convergir a alma animal, a experiência e tudo aquilo que nós podemos realmente colocar em prática para o serviço a Hashem. Por isso, o Lebe diz assim, o que importa não é tanto onde você se encontra, o que importa é com que força você está se movendo e em qual direção. É isso que importa. Ah, mas eu fui isso, fui aquilo, tudo bem, mas com que força você está se movendo e em qual direção você está se movendo. Então, por isso, nós temos aqui na nossa paraxá Terumá, doações, ofertas, etc. Ela vem após duas porções. Primeiro, as duas últimas porções, foi primeiro a Itrô, essa porção que nos fala sobre a conversão de Itrô, um sacerdote, idólatra, conhecedor das artes, das magias, bruxarias, conhecia todos os ídolos, toda a forma de idolatria e ele converge para o Deus de Moshe, o Deus dos israelitas. Então, depois disso nós temos Mishpatim, por quê? Porque Mishpatim, estas são as leis, é a continuidade da outorga da Torá. E agora chegamos em Terumá ofertas e doações. E à medida que nós vamos seguindo dentro da nossa paraxá semanal ofertas e doações, nós vamos vendo que cada vez mais nós estamos aprendendo a conectar primeiramente o nosso campo espiritual, para que assim o nosso campo físico, financeiro e material possam estar em harmonia, possam estar numa comunhão harmônica realmente com a questão espiritual. E hoje nós vamos ter na nossa aliar, na nossa leitura, sobre o altar externo, que é o altar de cobre, onde eram feitas as, onde eram feitos os sacrifícios dos animais, né? E nós vamos ter no final da nossa live de hoje, nós vamos ter a palavra também do nosso Reb Menachem Mendel, que nos falará sobre o altar exterior, o significado desses animais que eram ali sacrificados no altar de cobre, né? Então nós vamos ver também os milagres que esse altar de cobre acontecia 24 horas por dia. E a conexão que isso tem conosco, né? Seres humanos. Então Deus, ele nunca fez nada por acaso, ele nunca fez nada vazio, oco, sem sentido, sem objetivo. Tudo o que Deus criou, tudo que Deus fez e materializou na obra da criação neste universo, neste mundo, universo, cosmos e neste planeta, é tudo em conexão com o ser humano, a sua obra-prima. Por isso ele nos fala realmente que ele não rejeita todos aqueles que vêm a ele. Ele recebe cada um, cada ser humano que o busca com inteireza de coração, com sinceridade, com verdade, com honestidade, todo aquele que busca confiando nele, ele recebe por filho. Então nós vamos ver mais uma vez essa conexão, muitas vezes, né? Repetindo, muitas vezes ao lermos algumas porções, alguns trechos, né? Da Torá e o caso específico aqui da nossa paraxá Terumá, tem muita medida, né? É medida de cúbitos pra cá, pra lá e acolá e etc e tal, né? Então às vezes a pessoa fica, puxa vida, né? Quanta medida! E parece que não tem conexão e nós estamos vendo durante, ao longo da semana, a conexão que tem isso conosco com o ser humano, né? E nós vimos aí que o nosso genoma são formados por mais de 3 bilhões de letras. Imagine, né? Segundo os nossos sábios, se uma única medida, né? Uma fração de milésimo de uma medida não fosse devidamente respeitada, o mexican, ele não poderia ficar em pé, o tabernáculo no deserto e posteriormente o próprio Beit HaMikdash. Se os edificadores estivessem realmente desrespeitado, né? Uma fração de um milímetro de uma medida não poderia ficar em pé. Isso tem conexão com o ser humano. Se uma única letra, ela fosse omitida do nosso genoma, nós éramos uma letra, desses 3 bilhões de letras, nós seríamos uma aberração. Simples assim, né? Então, por isso, tudo tem sentido. Nada é por acaso, nada é oco, vazio. Tudo tem realmente fundamento. E nós vamos ver mais uma vez hoje, né? Sobre essa questão do altar, né? O altar de cobre, o altar externo. Vamos ver na nossa liá, a nossa leitura do nosso Rumash, a Torá escrita, mais os comentários de irash. Vamos ver a Rassidute, o que ela nos fala sobre o altar de cobre e na sequência nós estaremos vendo aí no nível ainda muito mais elevado, profundo, a visão do nosso Rebbe Menachem o líder da nossa geração, sobre o altar externo e os sacrifícios, os animais. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente? Baruch Hashem, vamos em frente? Baruch Hashem, vamos em frente? Então, nós estamos aí com o nosso Luiz Ribeiro, Baruch Hashem, Luiz Ribeiro e família de Itaquera Grande, São Paulo, a Malu, lá do distrito de São Sebastião, Brasília, temos aí também a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Iaritza do Chile, temos aí a Luciana Rodrigues de Marília, que é a nossa região, né? E nós estamos aí, né? No Zap, nós criamos aí um grupo, né? No Zap, chamado Berenor, a tarde com a Torá. Nesse grupo aqui, nós estamos focando, como nós temos dezenas de pessoas que têm compartilhado conosco, né? A tarde com a Torá e também uma lição a cada dia, que são as duas, as duas lives que nós fazemos e, posteriormente, nós baixamos no YouTube e compartilhamos o link e as pessoas recebem e vão assim por diante compartilhando. Então, nós criamos esse grupo no Zap, né? Berenor, a tarde com a Torá e centralizamos, né? As pessoas que estão aí continuamente conosco, né? Diariamente, é justamente para a gente poder compartilhar mais rápido, de uma forma mais precisa e mais eficaz. Então, nesse grupo, a gente compartilha uma única vez, né? Os links da uma lição a cada dia e a tarde com a Torá. Então, aí, as pessoas têm o link já direto e rapidamente, que poderão estar aí vivenciando pelo YouTube, quem não assiste ao vivo aqui pelo Facebook. E pelo YouTube, nós temos a live, né? O vídeo, mas o chat, né? Do YouTube é ao vivo, né? O chat pelo YouTube, nós vamos acompanhando, né? Durante todo o vídeo e, ali, nós vamos acompanhando e respondendo alguns questionamentos que as pessoas ali estejam perguntando durante a live, ok? Então, no momento, né? É o que nós podemos, assim, oferecer. As lives aqui pelo Facebook e depois baixamos, né? O vídeo no YouTube e o chat pelo YouTube é ao vivo, ok? No mesmo dia, quando nós compartilhamos o link, ok? Então, esse é o objetivo de nós termos criado o nosso grupo Benenor à tarde com a Torá. Obviamente, o fizemos com a aprovação do nosso rabino Iakov Geranstadit, ok? Tanto é que ele é um dos administradores do nosso grupo e também deu uma saudação ali no nosso grupo, né? Bons estudos, né? Essa foi a saudação que o nosso rabi Iakov lançou ali no nosso grupo, ok? Se porventura tiver alguém que não esteja no grupo, né? Então, entra aí no nosso TV e solicite para que seja integrado ao grupo lá no Zap, né? Benenor BN, né? Tá lá BN à tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem, vamos em frente, vamos continuar aí, então? Ok, então, vamos também mandar aí, né? É... a saudação para a Cris Rocha, né? De Ambu das Artes, São Paulo, a Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o Marcelo Barbosa da Cruz, né? Lá de Limeira, interior de São Paulo, o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, a Maria Toledo, Flávio Vieira Ribeiro de Iguape, interior de São Paulo, o Cléus e esposa Elisandra Rodrigues, eh, Djalma de la Vedova, Terra Boa, Paraná, eh, Rafael Dória, de Itabuna, Bahia, Jean-Carlo Turati Tasso, de Franca, interior de São Paulo, eh, Rafael, aliás, eh, Ismênia Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul, eh, Josélia Farias e Família, de Parauapebas, Paraná, o Vinícius Costa, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Dona Maria Lúcia Fraga Costa, né? Aqui de Pirajia, nossa, a nossa cidade, né? O Antônio Márcio Braga Silva, família e comunidade, lá de Miracema, né? Eh, Rio de Janeiro, ele é o emissário ali em Miracema, Rio de Janeiro. A Jussara Oliveira, de Salvador, Bahia, a Creuza Tereza Pedroso, de Andrade, de Votorantia, interior de São Paulo, a Isabel Assunção, Santo Amaro, grande São Paulo, e Renato Lopes, São Paulo, né? Grande São Paulo também aí. Então, a todos esses, né? Desde já desejamos um Shabbat Shalom, a você, família, as comunidades, Benenua, que seja um renovo da parte de Hashem em cada vida, que nesse Shabbat o Eterno esteja renovando forças, energias, vigor, saúde, proteção, né? Diante das adversidades do tempo presente, ok? E também, principalmente, né? Como diz o nosso, o nosso Rabino, é, deixa eu ver aqui pra falar o nome dele corretamente, né? É, o nosso Rabino de abençoada memória, que é o Rabino Adin, Eben Israel, Sten Saltz, né? Que é o Rabino que fez, é, lá em dois mil e vinte, né? No primeiro semestre de dois mil e vinte, logo que explodiu, né? Essa questão de pandemia e companhia limitada, né? Então, com a divina inspiração de Hashem, ele fez a prece para esses dias de pandemia mundial, né? Entre outras coisas ali, é, ele também fala para que nós tenhamos proteção, né? É, não somente sobre a questão, né? Em si, da própria doença e companhia limitada, né? É, essas questões aí, mas também a proteção contra as questões de ódio, né? O ódio precisa ser erradicado nos corações, né? Nós estamos vendo aí, infelizmente, né? Muitas pessoas agindo com raiva, com ódio, isso é problemática, é difícil Deus trabalhar, Deus agir realmente com milagres nas vidas onde a raiva ou ódio está enraizado, né? E também é interessante como que nessa inspiração que ele teve para fazer essa prece maravilhosa, né? É, nos fala sobre, é, rogando ao eterno, né? Para que, é, dê a luz da sua sabedoria nos corações que sucumbiram antifalsidades, né? As pessoas, elas precisam ser libertas da falsidade, a pandemia, infelizmente, é, os perversos, os que estão no comando, né? É, da saúde, principalmente dentro do campo universal, né? Os grandes laboratórios, as grandes farmacêuticas, né? Que visam a saúde dos dólares, não a tua saúde, né? Que visam a saúde do bolso, né? E que estão ganhando aí trilhões e trilhões com experimentos, né? Então, é, as vidas precisam da luz da sabedoria divina para serem libertas das falsidades, das falsas informações, ok? Né? Clareando, né? A mente dos ingênuos, ingênuos, que se deixam levar por falsas informações. Então, falsidades e falsas informações, os corações e as mentes das pessoas precisam ficar libertas disso daí, ok? Por isso, a prece, né? No momento final, ele diz, né? Tu que mantens com fidelidade em teu pacto com a humanidade, é chegada a hora de enviares aos teus filhos boas novas de salvação e redenção e proporcionar-lhes paz e bênção, luz e alegria. Amém. Amém. Ok? Então, na realidade aqui, a base desta prece é exatamente o quê? A nossa salvação está em Deus e em mais nada e em mais ninguém. Por isso, eleve os teus olhos ao céu. É dali que vem a tua, a minha, a nossa salvação. Valeu, Hashem? Né? Xanon, Raquel Araújo e toda a família, xanon, xanon. Ok? A nossa, aliás, de hoje, a nossa sexta leitura de hoje, está no capítulo 27 de Êxodo, é, do verso 1 até o verso 8, onde nos fala sobre o altar externo, o altar de cobra. Então, vamos ver primeiramente, né? A Torá escrita com os comentários de Rashi, o que nos fala sobre isto e, na sequência, nós vamos ver o que a Hassidut traz para nós, a sabedoria rabade, traz para nós e, finalmente, a sabedoria do Rebbe, menar remendo a visão sobre o altar de cobre e o sacrifício dos animais. É, mais uma vez, né? A sabedoria do Rebbe, a visão do Rebbe é algo fora de série. O Rebbe continua falando conosco, Baru Hashem. É, Miriá Barros, de Brasília, xalão, xalão, Miriá. Então, diz assim, Deus, então, deu instruções a Moshe para a produção das peças que seriam colocadas no pátio fora do tabernáculo. Tu vais mandar os artesãos fazer o altar externo de tábuas de madeira de acássia, unidas, formando uma caixa oca de cinco cúbitos de comprimento e cinco cúbitos de largura. O altar será quadrado e dez cúbitos de altura. Ele terá três cúbitos de altura acima de sua orla, como será descrito. Tu vais mandá-los fazer para ele saliência sobre seu topo, em seus quatro cantos, sendo a saliência de uma peça só. Cada saliência terá um cúbito de altura, um cúbito de comprimento e um cúbito de largura. O espaço entre essas saliências, mais um cúbito para dentro, será o lugar onde os sacerdotes caminharão sobre o topo do altar ao queimarem as oferendas. Isso deixa um cúbito quadrado no centro do topo do altar para a pilha de lenha. Embora a maioria dos demais utensílios do tabernáculo deva ser revestida de ouro, revestirás este altar de cobre, porque a palavra cobre, nehoshet, nehoshet, que é a palavra de cobre, é semelhante à obstinação, que no hebraico se diz nehosh, nehoshet. E os sacrifícios oferecidos neste altar expiam pecados não intencionais, que a pessoa geralmente comete por causa de sua obstinada com descendência para com o lado animal de sua personalidade, que é a alma animal. Então, nesse aspecto aqui, com os comentários giraxe, né, nós estamos vendo que o altar de cobre é de madeira de acássia, né, que está conectado com chitim, né, e dentro desse aspecto aqui, o altar, né, que é formado por uma caixa quadrada, né, o altar ali é quadrado, e ele vai ser revestido de cobre, mas ele permanece madeira por dentro. Então, é madeira por dentro e o cobre externo, né. Então, a madeira de acássia é revestida de cobre, ok? O cobre é um excelente condutor de calor, né. Então, imagine aquele fogaréu em cima do altar de cobre, e por baixo do cobre tem a madeira. O que acontece com a madeira? Daqui a pouco nós vamos ver. Então, tudo isso está conectado, né, a palavra cobre, nehoshet, está conectado com a obstinação nahush, né, e isso tudo vai ser queimado no altar de cobre, né, que está conectado com os pecados não intencionais, né. Então, é essa questão aí, ok? Então, visto que esse altar será empregado para queima de sacrifícios animais, tu vais mandar os artesãos fazerem seus recipientes com que se removerão deles as cinzas, suas pás com que as cinzas serão empurradas para dentro dos recipientes, suas bacias, para o interior das quais escorrerá o sangue dos animais abatidos e das quais esse sangue será aplicado sobre o altar, né. Então, nós temos as pás que removem as cinzas, as bacias para onde são removidos o sangue, né, e agora seus ganchos de carne que serão usados para virar a carne dos sacrifícios enquanto ela estiver sendo queimada. Então, é aquele gancho de ferro que espeta a carne para poder virar, ok? E os seus braseiros que serão utilizados para transportar brasas desse altar até o santuário e colocá-la sobre o altar interno para a queima do incenso, né. Então, os braseiros aqui dos sacrifícios, então, o braseiro daqui é pego, é pego o braseiro daqui do altar de cobre e é levado para o altar interno, né, onde ali vai ser colocado para a queima do incenso, vai para o incensário, né, que é a oferenda de elevação, de paz, né, de bom cheiro, de bom perfume às narinas de Deus, numa forma humana de falar para entendermos que o incenso é muito agradável a Deus, né, por isso o incensário está lá na parte interna, né, no altar interno, que fica lá no lugar dos santos, não o santo dos santos, no kadosh, kadoshim, o santo dos santos, nesse, é, cômodo particular, somente a arca com o seu tampo está ali, né, é para ficar ali, né, e somente o corregadol entra uma vez por ano. Antes desta sala, deste cômodo íntimo, o santo dos santos, tem um lugar dos santos, onde os corranim ali ficam, etc e tal, e ali tem o altar interno, que é o altar do incensário, o altar dos sacrifícios de animais é fora, é o altar externo, né, do tabernáculo, fica no pátio, então o altar do cobre fica no pátio e o altar do incensário é na parte interna, antes do santo dos santos, então fica nessa divisão que é chamado de santos, né, santo, onde os santos ficam, ou seja, os corranim ficam ali, ok? Então, e os seus braseiros, né, que serão utilizados para transportar brasas desse altar até o santuário e colocá-las sobre o altar interno para a queima do incenso. Tu vais mandá-los fazer todos os seus utensílios de cobre, tu vais mandá-los fazer uma grade de rede de cobre para cercar o altar de um cúbito de largura, ocupando o sexto cúbito da altura do altar. Tu vais mandá-los fazer sobre a rede, quatro argolas de cobre, uma sobre cada um dos quatro cantos da grade, né, então lateralmente o altar terão duas, duas argolas de cada lado e ali será passado então um varal, né, para o transporte do altar de cobre. Então tu vais mandá-los colocar a grade embaixo da horda decorativa do altar, estendendo-se para baixo até a metade da altura do altar. Tu vais mandá-los fazer varas para o altar, varas de madeira de acássia e vais mandá-los revesti-las de cobre. Então os varais também de acássia, de madeira de acássia, são revestidos de cobre. Suas varas serão introduzidas nas argolas de modo que as varas estarão em ambos os lados do altar, quando ele for transportado. Tu vais mandá-los fazer o altar como uma estrutura oca de tábuas e enchê-lo de terra toda vez que for montado. Ele não será maciço nem terá telhado embutido, conforme ele te mostrou no monte, assim o fará. Para a subida do altar, manda os artesãos construir uma rampa, pois é proibido subir ao altar por degraus. Essa rampa será posicionada ao sul do altar. Há mais um objeto que será colocado fora do tabernáculo, que é o lavatório. E as instruções sobre o lavatório, nós vamos ver posteriormente aqui na sequência da nossa paraxá, ok? Então aqui nós findamos a nossa sexta leitura. E nós vamos agora para a racidute, né? Aquilo que os nossos sábios do rabate, a racidute, o ensinamento, traz para nós sobre o altar de cobre. Então, os nossos mestres diz assim, né? Então, a ordenança da parte de Raxené farás um altar de madeira de acássio e deve ser quadrado, né? Os sacrifícios serão oferecidos sobre esse altar, os sacrifícios de animais, por isso será chamado altar de sacrifícios de olá. Então ali são os sacrifícios de olá. Também esse altar, ele tem três denominações, né? Três nomes. O altar de cobre, pois era exatamente recoberto de cobre. O altar da terra, pois ele era construído sendo oco por dentro e enchido com terra. E o altar exterior, porque ele ficava exatamente do lado externo, do tabernáculo, no pátio, né? Então tem essas três nomes também. Dois traços decorativos circundam o altar. Um era uma renda de cobre atada a ele e outra era uma borda entalhada na parede do altar. A renda dividia o altar ao meio, sendo primordial para seu funcionamento, pois sangue de algumas oferendas devia ser colocado na metade inferior do altar, encontro ou de outras na metade superior. Então esse altar, ele tinha essas subdivisões. Então vamos para os milagres do altar que a racidute traz para nós, né? Pela Mishiná e pelo Talmud. Deus ordenou a Moshe, um fogo deve arder sobre o altar constantemente. Ou seja, esse constantemente significa que o fogo do altar de cobre, ele ficava aceso 24 horas por dia. Ele não podia ser apagado. E o altar, ele era descoberto, ok? Então, Moshe disse, segundo o Talmud, mestre do universo, o fogo não derreterá a camada de cobre e então queimará o altar que é feito de madeira. Nós sabemos muito bem que o fogo, ele derrete o cobre. E o altar externo, ele é feito de madeira de acasso e revestido de cobre. Então o fogo não derreteria o cobre e automaticamente queimaria madeira. Então Moshe, segundo o Talmud, ele questionou Deus, né? Perguntou a Deus sobre essa questão. Então Deus respondeu para ele, né? Ó, estas regras podem ser verdadeiras no mundo físico. Então no mundo físico é uma realidade, o fogo derrete o cobre e vai queimar o que é madeira. Porém, diz o Eterno, isso não se aplica em meu reino. E aí então, na continuidade, a Rassidute diz, né? O Eterno falando com Moshe. Reflita, nas esferas celestiais, os anjos de fogo vivem na proximidade dos depósitos de neve e granizo. Contudo, nenhum prejudica o outro. Ou seja, no reino celestial, né? Os anjos de fogo, eles estão próximos aos depósitos de neve e granizo e não altera absolutamente nada, nem a neve e nem o granizo. Bem como também, nenhum prejudica o outro. Cada um está próximo, porém, cada um na sua função. Enquanto você estava no céu, aí a Rassidute, nesse diálogo da Mishiná, do Talmud, agora Deus chama a atenção de Moshe para a realidade. Enquanto você estava no céu, os momentos em que Moshe passou no céu. Toda vez que Moshe subia a montanha e adentrava a nuvem espessa, ninguém mais via Moshe, assim como ninguém via o topo do monte por causa da nuvem espessa, que encobria totalmente o cume da montanha. E quando Moshe, chamado pelo Eterno para adentrar a nuvem espessa, ali completamente ele fugia das visões, ninguém via Moshe. A partir desse momento, segundo a Rassidute, Moshe, ele era elevado ao céu. É isso daqui, nesse diálogo que Deus está falando com ele. Enquanto você estava no céu, andou através de compartimentos de fogo. E minhas ossos celestiais queriam te queimar. E no obstante, você nem se chamuscou. Eu lhe asseguro que, apesar do fogo constante, o altar não será afetado. Não haverá alteração no altar de cobre, no cobre e nem na madeira. Havia ainda mais dois milagres além desses. Ou seja, o fogo ardia constantemente, 24 horas por dia, o cobre não derretia e a madeira de acássia não queimava. Mas ainda havia outros dois milagres que o Talmud traz para nós, os nossos sábios dizem, apesar de estar localizado no pátio, o tabernáculo externo, o tabernáculo, aliás, o externo ao tabernáculo, né? No pátio do tabernáculo. Então, o tabernáculo em si era uma grande divisão e dentro do tabernáculo tinha o pátio descoberto ao céu, portanto, era céu aberto, certo? Era o pátio externo, o local externo do tabernáculo. Depois, havia a parte interna do tabernáculo, onde ali tinha o chamado kadoshim, os santos onde os sacerdotes ali ficavam, entre outras coisas, ali estava a menorá, a mesa dos pães, bem como o altar do incenso. E mais intimamente, dentro do lugar coberto, da parte coberta do tabernáculo, tinha o kadoshi kadoshim, o santo dos santos, falando simples e resumido, ok? Então, o tabernáculo era o altar externo, o pátio, era a parte interna coberta, o pátio externo descoberto. E a parte coberta estava o lugar dos santos, onde ali tinha a menorá, a mesa dos pães, e também tinha a mesa do altar de incenso, que era a oferenda do incenso. E a parte mais íntima era o kadoshi kadoshim, o santo dos santos. Então, é... outro milagre que aconteceu exatamente no pátio do tabernáculo, a parte externa, no céu aberto, né? E a chuva nunca extinguiu o fogo. O fogo permanecia aceso 24 horas por dia, podia nevar, podia fazer frio, podia calor, podia chuva, o fogo não se apagava. Esse era outro milagre. E o outro milagre que tinha era a coluna de fumaça, que se desprendia do tabernáculo terreno aqui, do pátio, do altar de cobre, a coluna de fumaça, ela sempre era ereta, sempre vertical, do altar de cobre, direto ao céu. E essa coluna, ela era totalmente reta. Podia fazer o vento que fosse, podia ter a tempestade que fosse. A coluna permanecia inabalável, sempre reta, em direção ao céu. Então, esses eram outros dois milagres que ali aconteciam. Ok? Segundo a Rassidute, nos fala sobre o que simboliza, de fato, a questão deste altar de cobre. Então, a palavra para o altar é Misa Beiar. Misa Beiar. Misa Beiar é a palavra para altar, né? Então, os nossos mestres trazem, então, as letras da palavra Misa Beiar, né? Que são as letras hebraicas da palavra. Então, a letra M, que é o Nam, né? Ela está conectada com Merhillah, perdão. Depois temos a letra Zayn, que está conectado com a letra Zerut, Zerut, que significa mérito. Depois temos a letra B, que é Beit, e ela está conectada com a palavra Berahá, Berahá, que significa benção. E, finalmente, a conexão com a letra Rete, né? Que está conectada com a palavra Reim, Reim, que é vida. Então, o que significa o altar de cobre? O altar de cobre simplesmente significa perdão, mérito, benção e vida. Então, esse é o grande significado do Mizabear, o altar de cobre. Então, o tempo sagrado, em Jerusalém, ficava no Monte Moriá. Aí já vamos para o Beit Hamikdash. Aqui nós estamos falando do Michikão, tabernáculo no deserto. Todos os seus significados não mudaram, foram até aperfeiçoados no Beit Hamikdash, em Jerusalém. Então, Deus fez com que o altar de cobre ficasse num local muito especial sobre aquela montanha. Foi construído exatamente no mesmo local do qual Deus pegou terra com a qual criou o primeiro homem, a Dana. Então, vejam bem, é todo o significado do Michikão, o tabernáculo no deserto. Quando toma a posse da terra prometida e lá no Monte Moriá, a construção do Beit Hamikdash por Salomão, o rei Salomão. Então, Deus cuidou de todos os detalhes, deu sabedoria, discernimento, tudo nas suas mínimas medidas, bem como questão de metragens e companhia limitada, mas também deu exatidão sobre aonde ficar isto e aquilo. E especificamente sobre a questão do altar de cobre, que é o altar dos sacrifícios, que daqui a pouco nós vamos ver a visão do Rebbe Menah Remedio para aperfeiçoar tudo isso daqui que nós estamos aprendendo. Então, vejam bem, que o altar de cobre foi colocado de forma muito estratégica por Deus, obviamente, no lugar do Beit Hamikdash, exatamente no lugar onde foi criado o primeiro homem, Adam, no Monte Moriá. No mesmo local onde Deus formou aquele boneco de terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e então passou a ser alma vivente, ser humano. Então, nesse mesmo lugar, Deus determinou que o altar de cobre fosse ali colocado. O que que significa mesmo o altar de cobre? O altar de cobre significa perdão, mérito, bênção, vida. Misabear, o altar de cobre. Mas ficou por aí? Não! Deus é meticuloso. Por que que ele dá os mínimos detalhes de medidas? Porque Deus, ele é de fato muito cheio de mínimos detalhes, mas tudo tem fundamento, tem razão, tem significado. Esse que é o detalhe. Então, o que mais acontece? No mesmo lugar onde foi instalado o altar de cobre, o Mesabear, certo? Foi criado o primeiro homem, Adam, foi também onde a humanidade ofereceu o seu primeiro sacrifício através de Caim e Abel. Caim e Abel. Foi no mesmo lugar. Parou por aí? Também não. Foi onde Noar, ele construiu um altar após o dilúvio e fez a sua oferenda a Deus e foi onde foi formado o pacto de Deus com a humanidade através de Noar. E também, né, o grande, vamos dizer assim, o momento peculiar, de uma forma sem sombra de dúvidas, desconectado com os nossos patriarcas, né? Foi exatamente o local onde Avraham levou Itzahak para o sacrifício. Onde Avraham levou ali Itzahak para o sacrifício a Deus e onde veio, né, realmente a prova perfeita do amor a Deus, né? E aí, realmente, Deus providenciou o carneiro para que estivesse no altar, né? Então, é, este é o lugar peculiar do altar do pátio, o altar externo, a céu aberto. É ali que Deus fez no Beit HaMikdash, com que o altar de cobre ali ficasse. Uma conexão direta com toda a humanidade. Misabeah! É o altar. E vamos então para a nossa, a visão sublime, a visão do nosso Reb Menachem Mendel, sobre essa questão. Você fará o altar exterior. Então, agora vamos, é, vamos subir o nível mais espiritual, né? É, para os dias atuais, né? Nesse sentido, ok, amados? É, em hipótese nenhuma, é, tudo que foi feito antes é, está em desvalor com referência isso daqui. É no sentido da nossa caminhada, ok? Então, vamos subir mais um degrau nesse conhecimento e na nossa vida espiritual, ok? Então, vamos lá. O nosso Reb Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, aquele que disse e com certeza o é, esta é a geração de Mashiach, ou seja, esta é a geração que vivenciará a revelação de Mashiach. Prepare-se. Então, o altar exterior era utilizado para ofertar três tipos de animais, né? Então, vejam bem, Deus escolheu todas as coisas no seu devido lugar e Deus determinou todas as coisas a serem feitas e ele escolheu os animais adequadamente. Então, neste altar, três tipos de animais eram utilizados ali para o sacrifício. Os bovinos, os ovinos e os caprinos, ou seja, bezerros, carneiros e cabritos. Esses eram os três tipos de animais, ok? Fora esses aqui, não poderia ser feito. E se porventura alguém, através, posterior a isso, quis colocar algum outro tipo de animal, sem ser estes três, bezerros, carneiros e cabritos, obviamente, numa ação rebelde, estava profanando ou está profanando o altar de Hashem. E, portanto, ele não está no Mizabear, né? Está em desobediência. O sacrifício de animais que oferecemos em nosso santuário, pessoal e interior, são facetas do lado animal de nossa personalidade. Então, veja bem, quando o Rebbe fala, o sacrifício de animais aqui, que oferecemos nós, tanto o povo israelita, como o não-judeu, os Berenuar, está em conexão com o nosso santuário pessoal e interior. São facetas do nosso lado animal, a nossa alma animal e a nossa alma divina. Então, o nosso bezerro, primeiramente, nós temos lá, bezerro, carneiros e cabritos. Então, vamos ver o que significa isso. Então, diz o Rebbe, o nosso bezerro interior, tivemos o faraó interior, tivemos o Egito interior, né? Tivemos aí a Malek interior, a Amã interior também, etc, etc, né? Então, agora nós temos um bezerro interior, certo? Vamos entender. Então, o bezerro interior corresponde aos nossos impulsos de sermos rebeldes e nos opormos às orientações do lado divino da nossa personalidade, a nossa alma divina. Então, o bezerro representa exatamente isso, a rebeldia, através dos nossos impulsos, a rebeldia de nos opormos às orientações divinas, não fortalecer a nossa alma divina. Então, o bezerro representa isso. O carneiro interior, ele corresponde aos impulsos conformistas de seguir a corrente em busca de comodidades por fraqueza em afirmar nossa natureza divina. Ou seja, o carneiro aqui interior, ele está em conexão com a preguiça. Por isso que fala comodidades por fraquezas, ou seja, é mais fácil ser fraco do que ser forte. É mais fácil se render às tentações do que afirmar a natureza divina no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, nós temos que criar hábitos bons, nós temos que treinar diariamente. Isso significa trabalhar. E o carneiro interior, ele gosta da fraqueza, moleza, preguiça. Não está nem aí com a dureza, entendeu? E, por fim, o cabrito interior, ele corresponde aos impulsos de sermos teimosos e rejeitarmos toda mudança em nossas ideias. Então, é aquele chamado turrão. Esse é o que tem o carneiro interior, é o turrão. né? Onde que muitas vezes a pessoa se expressa assim, puxa, mas você é um jumento. Você não sai dessa posição nem que mate. Você já ouviu essa expressão. Na realidade, não é um jumento, é um carneiro. Ele está ali, né? Ele corresponde aos impulsos de sermos teimosos e rejeitarmos toda mudança em nossas ideias. Ele não quer mudar para melhor. Ele não quer boas novidades. Ele prefere ficar ali, estabelecido, estacionado. Ele prefere ficar ali realmente. Não, eu não quero pensar nisso. Não me envolva nisso, por favor. Mas, ó, está acontecendo isso, acontecendo aqui. Não, eu não quero me envolver com isso. Deixa isso daí para lá. Fica quieto. Então, o carneiro interior, ele simplesmente é teimoso e rejeita qualquer boa novidade, qualquer evolução, prosperidade, né? Dentro desse campo espiritual, que exige esforço e trabalho constante. Ok? Então, aqui temos bezerros, carneiros e cabrelos. Todo sacrifício envolvia, basicamente, quatro etapas, diz o nosso Débora. Primeiro, fazer abate, que é a xerritá, né? É o abate. Tem que abater o animal. Não esqueça a conexão alma divina e alma animal. Ok? Então, esse sacrifício, ele envolvia dentro da prática física, material ali dos animais e do sacrifício. E você precisa, ao mesmo tempo, transportar isso, pelo que estamos aprendendo até aqui, para a nossa vida e o âmbito espiritual nosso. Ok? Então, primeiro, fazer o abate, a xerritá. Tem que abater o animal, tem que matar. Segundo, recolher o sangue e respingar no altar, que é a simbologia do perdão de pecados. Terceiro, pegar a gordura e colocar sobre o altar, para que ela seja queimada. Então, a gordura está aí, tudo em conexão com o bezerro interior, o carneiro interior e o cabrito interior. Então, as gorduras aqui simbolizam, né? As paixões, as preguiças, as comodidades, sombra e água fresca, etc. E temos aí o quarto, né? Que é queimar o animal sobre o altar, que aí queima gorduras, sebo, carne e etc. Queima completamente o animal. Ou seja, a alma animal precisa ser completamente queimada. Continuando, o Neb diz assim, então vamos lá. Primeiro, fazer o abate, a xerritá. Então, ele diz, abatemos o nosso animal interior, quando renunciamos a nossa orientação animal em relação à vida. Então, quando que nós abatemos o nosso animal interior, a nossa alma animal? Quando nós renunciamos a nossa orientação animal em relação à vida. E qual que é a relação animal da nossa vida? É exatamente buscar os impulsos, sermos rebeldes, né? Nos rendermos aos impulsos, sermos rebeldes, nos opormos a toda e qualquer orientação espiritual. Então, por isso, precisamos abater o nosso animal interior. Respingamos seu sangue e colocamos a sua gordura no altar, que significa quando redirecionamos nosso entusiasmo, que está conectado ao sangue, o sangue quente. E o nosso prazer, que está conectado à gordura, né? Para qual finalidade? Nós direcionamos isto, ou seja, nós respingamos o sangue sobre o altar e nós colocamos a gordura, né? Nesse sentido de que? Quando nós redirecionamos nossas vidas com entusiasmo, que é o sangue, o amor ardente por Deus e queimamos, né? As gorduras, né? E aliás, colocamos sobre o altar a gordura, que significa o nosso prazer. Então, nós vamos sacrificar o nosso sangue e a nossa gordura no altar de Hashem. Então, nós vamos o quê? Nos entregarmos nas mãos de Deus, no altar de Deus. E, finalmente, temos aí queimamos nosso animal interior no altar, quando permitimos que o lado divino de nossa personalidade consuma nossos instintos animais. Ou seja, nós queimamos o nosso animal interior, quando realmente nós fazemos o quê? Quando nós abatemos o nosso animal interior, quando nós respingamos seu sangue e colocamos a sua gordura no altar de Deus. E aí, sobra o quarto item, que é queimar. Então, quando que nós queimamos nosso animal interior? Quando nós permitimos o nosso lado divino, a nossa alma divina, realmente é subjugar a nossa alma animal. Ela subjuga a alma animal. Então, é aquilo que o Rebbe diz, a luz que é em ti, a alma divina, pegue a escuridão e faça brilhar. Pegue a alma animal, traga para a dimensão da alma divina e faz com que a alma animal venha a brilhar. Por isso que fala o sangue, sangue quente, amor ardente por Deus, gordura, prazer, né? Transportando isso e transformando isso no altar de Deus em prazer em servir a Deus, júbilo em servir a Deus, alegria, felicidade em servir a Deus. Misabeah! E então, o lado, o fato de o altar de sacrifícios estar no pátio externo, o Rebbe assim nos diz. O pátio externo do Michikan mostra-nos que o refinamento do lado animal de nossa personalidade é um pré-requisito para podermos ingressar no âmbito da santidade e da consciência divina, representado pelo próprio Michikan. Por isso, o altar externo, o altar de cobre, ele está na parte externa do Michikan coberto, onde está o santo e o santo dos santos, onde está o Kadosh e onde está a parte mais íntima do tabernáculo, Kadosh e Kadoshim. Então, antes, o pátio, o altar de cobre, está na parte externa do tabernáculo coberto. Então, para poder adentrar na parte coberta, no lugar dos santos, é necessário passar pelo altar. Simplificando tudo isso aqui que nós estamos falando e aprendendo, toda vez que nós fazemos, como que nós fazemos isto? Todos os dias, quando nós vamos para as nossas preces diárias. Você vai no altar de cobre, quando você começa com as primeiras preces matinais. E quando você entra no altar, no interior do Michikan, na parte coberta, que é mais perto de Deus, mais perto do santo dos santos, é quando você dá continuidade nas suas preces diárias. E à medida que você vai fazendo as suas preces diárias, você vai se aproximando mais e mais do Kadosh e Kadoshim, o santo dos santos. Você vai à presença divina. Dessa forma é que nós podemos entrar no santo dos santos, seguindo esse caminho, o pátio externo, adentrando no interior do Michikan, o tabernáculo coberto, o Beit Hamikdash, a parte coberta, no lugar dos santos, na continuidade das preces, você vai para o santo dos santos, na presença divina. Este é o caminho que Deus nos mostra. Para podermos chegar ali, no Kadosh e Kadoshim, nós precisamos passar pelo Mizabeah, o altar de cobre, e sacrificar o nosso lado animal. Por isso, todos os dias, quando fazemos preces diárias, nós estamos sacrificando a nossa alma animal. Então a alma divina vai se tornando forte e ela vai subjugando a alma animal e vai trazendo mais e mais a alma animal para a dimensão espiritual. Então, dessa forma, a alma divina está forte e a alma animal não consegue puxar a alma divina para baixo, para a carnalidade, os impulsos, para as paixões e companhia limitada. A alma animal não tem forças para atrair a alma divina para baixo, para o terreno, para o profano, para o abismo. Mas a alma animal, a alma divina, ela continua puxando a alma animal para cima até se tornarem uma no serviço a Hashem. E nós fazemos isso todos os dias, quando nós fazemos as nossas preces diárias. Por isso, cada Benen Noar, cada Benen Noar, na casa tem o marido e a esposa. O marido precisa ter o seu sidur de preces diárias. A esposa precisa ter o seu sidur de preces diárias. A família, os pais, os filhos, cada um precisa ter o seu instrumento de guerra, o seu instrumento de batalha, o seu instrumento de preces. Cada um precisa ter o seu sidur Benen Noar para as preces diárias. E uma novidade que temos, o nosso Rávia Acro Vigueran Stadich, ontem ele anunciou, na reunião dos líderes, ele anunciou que no seminário estará sendo lançado o lançamento da segunda edição do Guia Benen Noar, mais ampliado, com mais volume, com mais conteúdo, com muito mais orientações, a vida diária do Benen Noar. Então, quem já tem o Guia Benen Noar 1, Barul HaShem, maravilha. Mas isso não significa que não precisa de que ir para o volume 2. Por quê? Porque o volume 2, ele está mais... Voltou o sinal. Voltou o sinal. Ei, maravilha. Voltou o sinal. Barul HaShem. Oh, Deus. Vamos ter que procurar um novo provedor de internet, porque todo santo dia cai o sinal. Toda hora cai o sinal, misericórdia. Vamos ter que procurar um novo provedor, que Deus nos dê a iluminação para um novo provedor, para a gente poder ficar tranquilo nas nossas lives. Barul HaShem. Então, dentro desse aspecto aí, amados, nós estávamos falando o que mesmo? A queda do sinal de internet faz a gente perder até o fio da meada, né? Mas... Hã? Mas aí, né? Nós estávamos falando sobre o Sidur Benen Noar e o Guia Benen Noar. Voltou. Deus nos fez recordar. Barul HaShem. Então, no seminário, no sexto seminário que teremos no fim do mês, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, o nosso Rave Aqua estará lançando o Guia Benen Noa, volume 2. Quem tem o volume 1, não significa que não precisa adquirir o volume 2. Muito pelo contrário. Precisa adquirir o volume 2. Por quê? Porque o volume 2, ele vem mais completo, tem muito mais conteúdo para aperfeiçoar a nossa vida do dia a dia na jornada monoteísta. Então, quem tem o volume 1 precisa também adquirir o volume 2. Obviamente, quem não tem o 1 vai adquirir o volume 2 e já vai adquirir de forma completa, mais completa. Então, por isso, ninguém, fundamentalmente, o Benen Noar, tem algumas coisas que ele faz parte da sua vida. O Benen Noar é a Torá, o Tanar, o Sidur, livro de prece, o Guia Benen Noa. São quatro coisas fundamentais. A Torá, você pode adquirir os cinco primeiros livros, onde tem comentários no rodapé, que ajudam a interpretar uma boa parte dos textos. O Tanar, que é a escritura completa, dentro desse aspecto aqui, nós usamos essa daqui, já é bem antiguinha aí, mas tem novas edições por aí. É o Tanar, é completo. Então, o Tanar, ele está dentro do quê? Está dentro de, você tem desde Gênesis até Crônicas. Então, ele é completo. No mundo religioso lá fora, é de Gênesis a Malaquias, como se fala lá. Mas dentro do cânon judaico, é de Gênesis a Crônicas. Obviamente, tem todos os livros proféticos e companhia limitada. Então, a Torá, o Tanar, melhor dizendo, ele é dividido em Torá, profetas e escritos. Então, a parte da Torá, os cinco primeiros livros, a parte dos profetas, são todos os profetas, que vai desde Josué, juízes e companhia limitada, até Malaquias. E depois nós temos os escritos, que são os salmos, os provérbios, e vai até Crônicas, e por aí afora vai. Então, esses escritos aí fazem parte do cânon judaico. Então, é o Tanar completo e a Torá. O livro de, o Sidur, livro de preces, para que você tenha um foco, um horizonte no seu dia a dia, para fazer as suas preces diárias. Desde o primeiro dia da semana até o sétimo dia da semana. E o Guia Benenor é exatamente como diz o nome, guia, é onde vamos estudar o guia, né? Obviamente, as comunidades estarão reunindo, né? Os seus membros aí, nas suas reuniões semanais, tanto presenciais como virtual, e estudando o Guia Benenor. É o que também nós faremos por aqui, não restam dúvidas, né? Então, estaremos fazendo isso daí. Então, o Guia, o Sidur e o Guia Benenor, também são de fundamental importância. Então, esses quatro livros são essenciais. É a base para todo Benenor. Daí pra frente, vamos seguindo a orientação, a direção que o nosso Rav Yacro Geranstad tem passado até aqui, e vamos orientando as pessoas. Mas, são quatro coisas essenciais que nós precisamos saber, né? É isso daí. É isso daí. Para o seu dia a dia, ok? Então, porventura, né? Alguém já queira fazer as suas reservas, tanto de Sidur como o Guia Benenor, entra aí no nosso particular, ou aqueles que estão aí no nosso... Nos nossos grupos, né? Possam já começar a fazer as suas reservas, né? Que o lançamento pretende ser algo maravilhoso, né? E pode ser esgotar rapidamente, né? Tanto o Sidur, que tem o Sidur novo aí, que já está... A segunda edição já está bem adiantada as suas vendas. Nós temos aqui ainda uma boa quantidade para fornecer também. E vamos adquirir o Guia lá no seminário. Então, vão fazendo suas reservas, porque a tendência é esgotar rapidamente, tá bom? E nós estamos aqui para servir. A você, família e comunidades, um Shabbat Shalom, boa reflexão nesses aprendizados de hoje. E amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos aí concluindo a nossa paraxá semanal, Terumah, ofertas, doações. Barum Hashem, Shabbat Shalom, até amanhã.